Essa música é nossa Quero te oferecer Minha lua Quero te mostrar O que posso ser E te fazer minha lua Estrelas lá no céu Quero te oferecer O sol nasceu Quero te encontrar Você vou embora Mais tarde irá voltar Ao entardecer Os dois vão se encontrar Você é o meu sol E eu sou o luar Escreve um contrato Duvem passageira Quando estiver me enquanto Sou a sua companheira Sou de fim no trato Mesmo quando cheia Nova e crescente Sou a lua verdadeira Escreve um contrato Duvem passageira Quando estiver me enquanto Sou a sua companheira Sou de fim no trato Mesmo quando cheia Nova e crescente Sou a lua verdadeira Lua, quero te mostrar O que posso ser e te fazer Minha lua, estrelas lá no céu Quero te oferecer Minha lua, quero te mostrar O que posso ser e te fazer Minha lua, estrelas lá no céu Quero te oferecer O sol nascer, quero te encontrar Você foi embora, mais tarde irá voltar Ao entardecer, os dois vão se encontrar Você é o meu sol e eu sou o luar Escreve um contrato, nuvem passageira Quando estiver me enquanto sou a sua companheira Sou de fim no trato, mesmo quando cheia Nova e crescente, sou a lua verdadeira Escreve um contrato, nuvem passageira Quando estiver me enquanto sou a sua companheira Sou de fim no trato, mesmo quando cheia Nova e crescente, sou a lua verdadeira Quem gostou dá um gritão?